Me lembro o dia que eu cheguei O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Pros nossos corpos se acenderem E no gozo da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz de amor murar Meu bem, me mate de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo se desfalecer Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco, vou te identificar Delírio de amor Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco, vou te mais me lembrar Me lembro o dia que eu cheguei Naquela festa eu te encontrei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e eu pisquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã A brisa da manhã brindou A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Pois nossos corpos se acenderem E na brisa da manhã brindou A brisa da manhã brindou E na brisa da manhã brindou Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Delírio de amor Você provocou Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Mas querendo Querendo te amar Maluco por ti Canta Alexandre Pires Querendo te amar Maluco por ti Revelação Obrigado Corre, corre Corre, corre Não, não, não Gatinhando Corre, corre Gatinha, gatinhando Vem com o chão E esse? Juta a bola Juta a bola E esse? Tô fazendo amor Com outra pessoa Depois do meu coração Mas meu coração Vai ser pra sempre O que o corpo faz Alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho Eu não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Vem com o joelho no céu Dá pra ver nessa hora Que a moça se mede depois do prazer Fica dentro do meu pé Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo E quando o desejo vem É teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer E o meu peito Sempre uma saudade Tô pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando Deus é de bem É teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Mas é você que eu amo Que eu amo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Obrigado Obrigado Obrigado, Alexandre Obrigado a vocês Por esse carinho E o mundo inteiro Vai tomar conhecimento Desse trabalho maravilhoso Alexandre Valeu Obrigado, banda Obrigado a vocês Valeu, moleque Ai, que bebê Que bebê Que delícia Ei, amor Assista aí Gatinha Quanto mais o tempo passa Você perde a graça E vai ficar sozinha Você já ganhou da massa O troféu de a menina Mas chatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado Então deixa ir aí Desmancha essa cara E vai se divertir Gatinha Quanto mais o tempo passa Você perde a graça E vai ficar sozinha Você já ganhou da massa O troféu de a menina Mas chatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado Então desce daí Quando tira foto Todo mundo ri Faz bem sim Então gemina Jambi Bota o que está na cara Se liga no peito Quando abre a boca Só fala bobagem Diz que acabou de chegar De viagem De Paris, Espanha Portugal, Berlim E o nome dela E o nome dela é Cici Se sentindo Se achando E o nome dela é Cici Se adorando Se amando Ela se acha A última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda Do pacote Ela tá precisando E o nome dela é Cici Se sentindo Se achando Se adorando Se amando Ela se acha A última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda Do pacote esperto Ela tá precisando De um malandro Fala gatinha Gatinha Quanto mais o tempo passa Você pede a graça E vai ficar Sozinha Você já ganhou da massa O troféu de amina Mas só tinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado Então desce daí Quando tira a foto Todo mundo ri Faz bem sim Tá gelindo a gente Bota aqui na cara Se liga no peito Quando abre a boca Só fala bobagem Diz que acabou De chegar de viagem De Paris, Espanha Portugal, Berlim E o nome dela E o nome dela é Cici Se sentindo Se achando Ela é Cici Se adorando Se amando Ela se acha A última Coca-Cola